Primeiro secretário, Ivo Evangelista. Senhor presidente, não sou o primeiro secretário, é o seu presidente, interino, adoc. Senhor presidente, ontem estava assistindo a TV uma sessão conjunta do Senado com a Câmara dos Deputados e estavam analisando alguns vetos da presidência da República, a presidência Dilma tinha encaminhado esses vetos. E esses vetos, senhor presidente, senhores vereadores, os municípios, vereador Aldemir, vai ter um prejuízo de mais ou menos 3 bilhões de reais. Dinheiro esse, vereador Aldemir, que seria para ajudar os municípios a sair da crise que se encontra, meu amigo Roque. E agora está aí, o presidente interino, Michel Temer, pediu a casa que mantesse os vetos da presidência Dilma. E aí está o prejuízo aí para toda a nossa população. Vereador Aldemir, médico, conceituado em nossa cidade, tem um trabalho voltado na saúde, ali na Cossi, no Regional e dentre outras clínicas que o mesmo atende, fora do município de Ilhéus. No ano de 2013, vereador Aldemir, nós trabalhamos junto com o deputado estadual José de Arimateia, o deputado federal Márcio Marinho, onde levamos para o Brasil todo o Assine Mais Saúde. O Assine Mais Saúde, vereador Aldemir, é que elevasse o valor do repasse da saúde para 15% e não para 5%. Essas assinaturas, como um projeto de iniciativa popular, foi uma baixa assinada, foi encaminhado, vereador Aldemir, para o Congresso, encaminhado para a Presidência da República. E, paz nos senhores, paz nos senhores, até o momento não obtivemos uma resposta desse projeto. Esta semana eu tive notícia do movimento que construiu o Assine Mais Saúde, que está ingressando com a ação, solicitando do governo uma resposta. A população, ela espera e cobra cada vez mais dos governos municipais. Por quê? Porque a saúde e a educação, ela é feita nos municípios, ela não é feita na União, ela não é feita no Estado. E ontem, seu presidente, eu estive visitando Aldemir, ali o hospital regional. Há várias denúncias no Facebook de um rapaz que teve um acidente ali no Nelson Costa, que quebrou o FEMO, e também quebrou o osso da face, que parece que costela. E o outro rapaz faleceu. Então, seu presidente, eu fui conversar com o pessoal do regional, a direção, e lá não encontrei o administrador, o vereador Demir, nem encontrei o diretor do hospital, nem também o diretor técnico. Encontrei o diretor financeiro. Não seria a pessoa indicada, mas conversando com ele, ele passou algumas orientações, solicitando do setor competente, as informações sobre o paciente. As informações que o hospital, assim, nos passou, além da questão financeira que o hospital está vivendo hoje, é muito difícil, com os cortes de gastos que têm sido feitos pelo governo do Estado. Então, tem pedido até do hospital poder avançar mais. Nós sabemos e não estamos aqui para criticar o serviço do hospital regional, que, diga-se de passagem, não é a excelência, mas é a salvação. É que consegue ajudar e muito a população de Ilhéus, a população de Una, de Uruçuca, de Canavieiras, e também de Itabuna. Certo? Ele atende e muito, e ajuda e muito. O que está acontecendo, senhor presidente, é a falta de compromisso do governo do Estado para com o hospital regional de Ilhéus. O que eu entendi é a falta de compromisso, é a liberação dos recursos adequados. Naquele momento, naquela oportunidade, vereador Demir, o diretor falava-se que, ah, mas o hospital não atende, a Cossi não atende, o São José não atende, o outro hospital não atende, não sei quem não atende, e vem tudo aqui para a gente. Mas cada hospital, e o vereador Demir pode me corrigir, hoje eu peguei essa informação com o secretário de saúde, tem a sua especialidade e sua contratação com o município. Como também o regional tem a sua contratação, vereador Fábio Magal? Tem. Todos têm a sua contratação e os seus serviços para ser atendido. Ah, mas a rede básica, ela não está atendendo a contento, ela está deficitária. É verdade. Só que o limite de gasto com o pessoal, a Prefeitura Municipal de Ilhéus não tem como contratar médicos nem enfermeiros. A questão não é a falta do recurso, é a questão da lei que impede essa contratação. Isso é o que vem acontecendo, conversando com o secretário. Então, seu presidente, e assim, eu terminei a minha conversa, a minha visita no hospital regional, porque eu defendo que é melhor você ter o doente mesmo na maca do que em casa ou do que no local do acidente. Pelo menos, está dentro de uma unidade de saúde, vereador Fábio Magal. As emergências podem ser atendidas ali naquele momento com os enfermeiros, com os médicos plantonistas e com os técnicos que ali trabalham. Pode dar esse socorro. Defendo isso, claro. Claro que não era desse jeito que nós queríamos que um familiar, que um anti-querido ficasse sobre uma maca em um corredor de hospital. Não, longe disso. Queremos sim que ele estivesse dentro de um leito, em uma cama, ali sendo medicado e observado da melhor maneira possível. Mas como o hospital está na sua estrutura em um todo, toda comprometida, sem leitos adequados ou que possa atender a quantidade das pessoas que procuram atendimento naquele hospital, é obrigado a usar os corredores, as suas macas para atender a população. E assim, senhor presidente, com isso, eu parabenizo os técnicos ali do hospital regional, parabenizo os funcionários públicos que fazem o trabalho pela sua atenção à população, pelos seus empenhos que é feito ali para atender a população, porque quando é para criticar, todo mundo quer criticar, quer jogar pedra, quer jogar pedra, mas na hora de elogiar, todo mundo se recua e não leva realmente o elogio que leva. Então, senhor presidente, a estrutura do hospital não é por incompetência da administração local, mas é simplesmente por falta de atenção do governo estadual. eu dei para entender tudo isso, senhor presidente. A falta de atenção, de compromisso com aquele hospital e com demais obras que foram prometidas aqui para a nossa cidade, para a nossa região, que não aconteceu até o momento. Então, senhor presidente, eu queria deixar esse registro, porque eu estive visitando, eu recebi a denúncia, eu recebi pessoas da família do rapaz conversando comigo e eu passei a informação que o hospital está atento porque, primeiro, o hospital não quer que ele fique no corredor porque o caso dele é delicado por causa de uma infecção, inclusive ontem mesmo ele já foi levado para o quarto, já está no quarto, em um leito, acomodado, vereador Dero, aguardando a sua cirurgia do fêmur, porque a cirurgia de face no hospital regional não faz, infelizmente, vai ter que esperar uma vaga na regulação para ser atendido aquele rapaz. Era isso que eu queria deixar, senhor presidente, muito obrigado. Vereador Cosme, por 10 minutos. Vereador Dero, por 10 minutos.